Vou tentar abrir aqui em cima mesmo Será que é o gambá? O gambá, o saruê, nós vamos saber agora Sei que essa noite meu cachorro ficou quieto, né? Tá tudo perfeito Acabou, Peppo Acabou, Peppo Acabou, Peppo O que eu consegui pegar, eu vou tentar colocar aqui dentro pra mostrar pra vocês, entendeu? De repente eu transporto aqui mesmo Beleza, gente? Quem gostou dessa dica aqui, dessa armadilha de como pegar rato, coelho, gato, cobra Qualquer bicho aí que tá te acomodando, né? Eu fiz aí pra ver se eu pego um sarueca aqui, acho que tem um sarueão, um gambá Vou mostrar pra vocês Colocando a isca na ratoeira Eu tô aqui com um pedaço Um pedaço de linguiça Entendeu? Muito cheirosa, muito gostosa Entendeu? Acredito que ele vai gostar bastante Como a ratoeira é nova Vou dar uma dica pra vocês Passa Esfrega a linguiça assim, ó Esfrega a linguiça na porta da ratoeira Pra poder ficar o cheiro dela Entendeu? Quanto mais você esfregar a linguiça na porta da ratoeira Vai ficar melhor Aí Eu fiz ela Na distância que dá Você pode também estar deixando aqui Dar um jeito aqui de fazer Pra você botar isso aqui por aqui Mas eu prefiro por aqui pra não ficar mexendo aqui Então Vou botar isso, ó E vou ter que enfiar isso aqui Mas lá no lugar Certo? Então vamos lá Já tá no lugar ali Eu vou pegar meu braço E vou enfiar até lá, ó Tá vendo como é que deu? Pronto, ó Já tá escado, ó Não dá pra você ver aí Acho que não sei se eu fiquei com a cabeça na frente Colocar ali Ó, colocando a isca no lugar, ó Pronto Já tá no lugar isso Tá vendo? Tá bem firme ali Ao ponto que quando o animal for morder aquilo ali Ele automaticamente vai balançar O gravetinho aqui Então vai desarmar Eu vou tá armando agora Ela já conhece no lugar Vou tá travando aqui Eu não quero que ela se abra Que ninguém abra E vou colocar no local ali Certo? Eu vou armá-la aqui Eu travei a porta aqui pra me armar, gente Entendeu? Eu vou armá-la aqui Tá armadinho Agora eu vou levar ela lá no lugar E vou mostrar pra vocês Armadinho, ó Longe Agora eu vou levar a toeira até lá em cima E é onde que eu tô vendo o bicho Andar E é onde que eu tô vendo Aqui É o lugar que eu escutei o barulho Se ele estiver fazendo ninho dentro desse Esse tonel de leite Que é um tonel de leite antigo Que eu guardo pra fazer artesanato Ele vai entrar por aqui Porque ele vai sentir o cheiro da linguiça Eu esfreguei bastante a linguiça aqui na porta da Da ratoeira Que eu tenho certeza que ele vai cair, gente Entendeu? Não tem um rato que não resista Um cheiro da linguiça, né? Então Vamos aguardar Beleza? Acompanha o vídeo Aí se eu pegar no próximo Estarei mostrando pra vocês Beleza? Acompanha nós aí Até a pegada do rato Ou do gambá Valeu? Vambora E aí Fica aqui Vamos pra garoto E nós ir embora Quietinho E porra É É É É Obrigado.